Olha, eu vejo assim, né, sempre por onde eu passo, sempre eu costumo dizer que a nossa comunidade é uma comunidade rica, né, é uma comunidade de muita sorte, é um assentamento de muita luz, né, porque nós temos o que... No primeiro momento da pandemia, ela dava a entender que era um problema da cidade, né, então parecia que para o campo isso não existia lá. A gente falava dos cuidados, né, que deveria ter em relação ao coronavírus, né, que a gente quando saísse de casa, a pessoa tinha que ter todos os cuidados, né, porque realmente no início foi um período muito difícil. Uma informação popular para a produção de uma saúde para as pessoas. Em termos da nossa organização, do nosso trabalho em família, em comunidade, nós estamos de parabéns, porque nós temos uma equipe que vestirem a camisa e pôrem em frente, levantarem e derem conta do recado, né. Obrigado. 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 Obrigado.